Para este ano, o Banco Central prevê que a inflação oficial do país feche em 7,3%, mas para 2017 ela deve perder força e ficar abaixo do centro da meta. Segundo as previsões, em 2018 deve continuar caindo. De acordo com o Banco Central, a queda no preço dos alimentos no atacado está sendo repassada para o consumidor. Além disso, o setor de serviços também contribui para a queda da inflação. O cenário básico do Copom, que está refletido no relatório, é de uma recuperação gradual da economia e com uma desinflação. Então esperamos que a inflação siga caindo nos próximos anos. Neste ano, o Banco Central estima uma diminuição de 3,3% no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no período de um ano. Já em 2017, o PIB deve ter alta de 1,3%. Para este professor de finanças, a tendência é de cenário positivo na economia, mas será de forma gradual. Nos últimos meses a gente já percebe alguns sinais que estão sendo bastante visíveis com relação a uma retomada da economia. Ou melhor dizendo, não tanto uma retomada da economia, mas uma estabilização. O que é, claro, o primeiro passo para que se possa voltar a crescer. Então se a economia antes estava sendo reprimida, diminuída a atividade econômica, para que ela volte a crescer, claro, ela tem que primeiro parar de cair. E o que se mostra nesses primeiros sinais é que de fato está se tendendo a uma estabilização, o que se espera que a partir daí possa voltar a crescer. E aí Obrigado.